Oi, minha gente! Bora começar mais um vídeo no canal. Hoje é terça-feira, já ia falar quarta, mas aqui hoje é terça-feira, vocês vão ver esse vídeo só na quarta. No caso, amanhã, quase que em tempo real. E acordei animada pra botar minha cozinha em ordem. Não vou pegar ela inteira, mas tô aqui na pegada. Levantei, já tomei meu café, não levantei tão cedinho hoje, já tô finalizando as férias, né, das crianças. Então, ao mesmo tempo que eu quero começar a levantar eles mais cedo, eu também quero aproveitar esse restinho. Já que essas férias, eu praticamente acordei cedo as férias todas, né. Teve uns dias que sim, teve uns dias que não, mas muito mais que não do que que sim. Então, assim, tô daquele jeito. Tomei ontem melatonina e eu falei assim, ai, vamos ver o que vai dar. Acordei bem gostoso hoje, aí a gente acorda até disposta, né. E aí eu tô aqui nesse caos, tô com a cozinha aqui, assim, que já tá dias já, que eu tô me incomodando da forma que tá aqui em cima, quero arrumar algumas coisinhas, quero comprar outras pra começar a colocar aqui, deixar a nossa cozinha um pouquinho mais moderna. Aqui em cima a tia tá com livro, tá com algumas coisinhas que eu quero mudar. Comprei potinhos novos pra colocar açúcar e café, que esse último vídeo do canal viu. E aí é isso, bora começar aqui uma arrumaçãozinha, vou trazer vocês comigo no dia de hoje. E bora lá correr, porque hoje o dia tá corrido, ainda tem que editar vídeo, pensar na jantinha mais tarde. Almoço eu já tenho pronto, que eu fiz ontem bastante, mas janta eu vou ter que fazer. E aí, pra ajudar, pra inventar mais, porque, né, como se eu não tivesse muito serviço, eu ainda invento mais. Vou limpar o forno também. E é isso, bora lá, não vamos pensar muito não, só vamos agir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha gente, tava usando isso aqui ali no armário, mas o cheiro é muito forte. Parei na hora, porque eu moro de medo de amarelar os móveis, né. Normalmente eu limpou com o removedor, ou só água e detergente neutro. Antes eu passava muito veja nos armários, nas coisas. E fica amarelava, tá, gente? Ai, não amarela, amarela sim, MDF, branco, com o tempo vai amarelando. E eu achei que era um limpador, assim, superficial, bem tranquilo. Mas, gente, ó, é uma amostra grátis que eu ganhei. Bem forte, tá? Bem forte. Aí fui ler aqui, ele serve até pra limpar coifa, motor. Então, assim, é forte. Tô aproveitando pra jogar aqui, dá pra vocês verem o caldinho que tá escorrendo aqui? A gente não vê a sujeira, né? Mas por dentro fica uma coisa isso aqui. Aí tô borrifando aqui. Vou tirar as coisas, vou aproveitar que eu tô na pegada. Vou tirar essas coisas do forno, porque desde quando eu comprei esse forno, gente, eu passei um pano bem passadinho nele pra eu poder usar, mas eu ainda não faxinei. E olha só, ele veio bem sujinho. Então, não sei se vai sair tudo isso daqui, não sei. Mas vamos ver o que a gente consegue melhorar, né? E aqui na minha casa, o forno, além de forno, ele é armário. Na sua casa também é? Porque aqui eu não tenho espaço não, minha gente. Então a gente vai ensocando as formas ali. E eu dei tanta forma, mas eu ainda tenho mais um monte de forma. Ó, gente, ai, quando eu olho assim da saudade do meu. Dá pra vocês verem que tá bem queimadinho de gordura, encrostada. Acho que não dá, né? É ruim de ver grelha. Assim dá pra ver melhor. O meu tava tão novinho, gente. Quase sei lá quantos anos de fogão. E as minhas grelhas não tinham um queimadinho. Mas tudo bem. Depois, quando Deus permitir, eu compro um forno zeradinho, zeradinho. Enquanto isso, a gente vai providenciar, vai, né? Dando jeito. Tá prestando, então tá bom. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tacar esse limpo a forno aqui. Pra ver se presta, né? Vamos ver se presta. Aí eu vou deixar ele aqui fora. Só não queria colocar direto em contato com a minha pia. Peraí que eu vou caçar uma sacola grandona pra forrar aqui. Ó, gente. Forrei aqui na medida do possível. Com um monte de sacolinha. Porque isso aqui, gente, é bem corrosivo, né? Se bem que aqui tá falando que não tem, sei lá, alguma coisa que eu li que não tem... Que é tão forte. Ah, aqui, ó. Não contém só da cáustica. Então, assim, né? Não é tão pesado igual vários outros. Mas, ainda assim, é complicado. E eu tô sem luva, que minha luva rasgou. Aí eu vou jogar aqui, ó. Sem dó nem piedade, ó. E vou deixar aqui, borbulhando. Aí eu vou tacar aqui, ó. Em todas as grelhinhas. E vou deixar aqui. Aí, gente, eu taco sem dó. Foi feito pra isso. Ó. Tem um cheirinho de limão. Esse aqui não é fedidão, não. Tem uns que é fedido, né? Já, já, a gente vai descobrir se vai dar certo. Pronto, gente. Já dá pra ver, ó. Alguns lugares, tá vendo aqui, ó. Que vai derreter na gordura. Ai, eu tô torcendo pra ficar bem limpinho. Pelo menos o máximo que eu conseguir, né? Depois a gente vai jogando outras vezes. E vai tirando até ficar tudo bem limpinho. E é isso. Agora, enquanto tá aqui. O certo era fechar ele num saco. Mas o meu saco de lixo grandão acabou. Senão a gente jogava, envolvia tudo isso aqui no saco. Rapidinho saía. Que aí ele aquece, né? O ruim, gente, desse forno. É que eu não sei ligar só a luz. Não tem como ligar só a luz dele. Então a gente tem que trabalhar no escuro. E aí, ó. Ficou aqui. Tá vendo como é que tá? Ainda pela câmera dá pra ver. Pessoalmente aqui não dá pra ver. Ó, ele tem bastante mancha, tá vendo? Ó, de gordura. Então assim... Olha aqui as paredes. Nossa, não dá pra ver sem a câmera, gente. Sério, a câmera clareia. Que engraçado. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Bom, vou tacar o mesmo produto aqui. E seja o que Deus quiser, né? Vamos ver se vai dar certo. Ó, gente. Ficou bem limpinho, tá? Ficou bem limpinho mesmo. Mas aqui é muito engraçado, ó. Acabei de limpar. E já sinto poeira. Meu Deus, como essa casa é empoeirada. Deus me defenda. E aí eu vou ver o que eu coloco aqui, gente. Quero deixar aqui bem clean, sabe? Quero ver se eu compro algum... Algumas coisinhas. Me deem ideias. Eu aceito ideia de vocês. Pra deixar bem clean. Acho que eu vou colocar minha garrafa aqui, ó. Que super, né? Eu queria esses potes aqui preto, ó. Mas não tinha. E eu acho que branco também dá um... Uma coisa mais clean, né? Eu acho que essa garrafa aqui não combinou. O que vocês acham? Vou colocar esse vasinho aqui. Vamos ver. O que vocês acharam? Não quero deixar cheio de informação, não. Depois eu vou comprar... Lá também tem o do biscoito. Desse daqui. Cookies. Aí eu vou comprar pra colocar a bolachinha também. Por enquanto vai ficar assim aqui, ó. E as minhas canequinhas que estavam aqui... Acho que não combina, né, meu povo? Então eu vou tirar daqui. Vou ver onde eu guardo elas. Acho que eu posso deixar meus guardanapinhos aqui também. Não. Não vou deixar, não. Enfim, aqui vai ficar assim. Menos coisas. Ó, gente. Na tentativa de enxergar alguma coisa... Isso aqui é fraco ainda? Ai, gente. Vamos lá, né? Vou tacar em volta aqui. Eita. Acho que isso aqui sai, né? Deixa eu ver. Sai. É mais fácil pra lavar. Nossa, que peso. Puxa. Tchau. Nossa, que peso. Tchau, tchau. Pronto, gente. Falar que eu economizei não dá, né? Não dá. Vamos deixar aí agora derreter as crequeiras todas e daqui a pouco eu volto. Vamos lá ver agora lá fora como ficou. Deixa eu ver se aqui embaixo também precisa... Ixi, acabou. Ai, acabou. Pegar uma buchinha velhinha, porque a minha tá tão novinha, né? Aqui vai machucar tudo ela. Vamos ver agora se funcionou isso aqui. Antes de ir lá fora ver. Olha, bem limpinho. Ó, gente, não sei dizer pra vocês, não me lembro agora se ela comentou que já tava à venda esse produto, tá? Mas acredito que já esteja, sim. Vou mostrar de novo pra vocês a embalagem já já. Se engordurou bem, tá? E se engordurou bem. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí Se inscreva. Ó, gente, dá pra vocês verem a água que escorreu? Mas o que eu queria mesmo era que saísse esses pretinhos. Ui, a mãe tá saindo! Ó, dá pra vocês verem aqui? Deixa eu ver se tem um outro aqui. Ó, aqui, ó, dá pra ver melhor. E eu tô passando com a mão leve, viu? Se tivesse mais produto, eu jogava aqui mais uma vez e ia sair tudo. Bom, segurando a câmera aqui não vai dar. Vou pegar uma esponja, um bombril, que acho que mais abrasivo vai dar mais certo. Gente, eu tô contra a luz e não sei nem se vocês vão me enxergar. Não saiu, tá? Com aquele produto lá. Eu odeio usar isso daqui, ó, porque tem um cheiro horroroso e é muito forte, diabo verde. Mas não tem outro jeito, tá? Tá muito encruçado. Muito, 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 muito. Não fez nem cosquinha. Nas grades lá fora, saiu bastante. Então, assim, conforme eu for passando outras vezes, vai derreter aquela gordura mais aqui na parede. Minha do céu! Não tá dando certo. Aí, ó, eu não tenho paciência de ficar passando esse pincelzinho, não. Eu já logo viro ele aqui na bucha, uma bucha véia, e vou passando, sabe? Aí agora eu vou dar mais uma mãozinha aqui. Eu não tô esfregando, não. Tô só passando mesmo e tô vendo se tá amolecendo. Aí eu vou colocar aqui mais produto, vou fechar o forno e vou deixar aqui uns, sei lá, o tempo de eu limpar ali e organizar ali a bancada pra derreter mesmo, sabe? Porque o negócio tá feio aqui, gente. E em cima aqui, ó, no teto do forno, eu acho que também não vai sair as crequeiras que tá lá. Tá pior, tá ali o lugar pior. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. O barulho do vento, gente. Ó, e dá pra vocês verem? Ainda que agora eu passei o produto, deu uma clareada, ó. Mas eu acho que esses bem grossão, crosta, tá... Dá pra sentir no dedo, sabe? Com a bucha. Não sei se vai sair. E aqui na lateral, ó. Aqui na lateral agora, melhorou bastante. Conforme eu tô passando assim, ó, a bucha, dá pra ver que tá soltando, ó. Esse meio aqui tá horroroso. E já soltou bastante. Então eu vou passar bem aqui, igual eu falei pra vocês. Vou deixar descansando. E daqui a pouco eu volto. E a câmera tá toda torta, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente. A gente tava atrás de como tirar esse vidro aqui pra limpar. Consegui. Tava até perguntando lá na outra rede social. Porque, gente, sério, ele tá muito crequente. Tem que limpar direito, né? E a gente parei pra almoçar. Nem mostrei pra vocês. Mas é porque eu tava tão faminta, tão faminta, tão faminta, tão faminta, que eu acabei nem mostrando. Mostrei com as crianças já. E já terminei o forno também. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Com certeza eu fiz isso aqui agora. Porque isso não tava. E fica aí de alerta pra vocês. Ó, esse puxador aqui do fogão, ele é um inox. E ele é tão bonito, gente. Mas olha só o que eu fiz. Eu devo ter encostado aqui com o produto. E manchou. Olha isso, gente. Que judiação. O forno que tava todo escangalhado ficou incrivelmente brilhando. Mas isso aqui tá me matando. Vocês não têm noção, não. Ai, gente. Depois eu vou ver se essa parte aqui vende separadamente. Tudo bem que é um pequeno detalhe só. Mas que me incomoda. Limpei o vidro. Não mostrei pra vocês, mas eu desmontei. Tirei. Ah, eu mostrei sim, né? Tirei a pecinha, ó. Lavei o vidro. Não reparem. O chão tá sujo, porque escorreu sujeira daqui de dentro. O forno. Gente, vocês têm noção? Que eu consegui. Assim, ó. Aqui, por exemplo, não saiu. Tá vendo? Um encrustado tava muito forte. E ali atrás também tem um encrustado que tá aqui, ó. Tá muito, 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 muito forte. E aí não saiu. As grades ficaram limpíssimas. Só com aquele primeiro produto que eu mostrei pra vocês. Ó, alguns lugares ainda tá bem forte. Então, assim, nas próximas vezes sai. Mas olha, já não tem nem comparação. Dá pra vocês terem ideia de como tá limpinho isso aqui. O forno aqui em cima saiu, digamos que quase tudo, né? Deixa eu ligar aqui o forno pra vocês verem o que aí acende, ó. Eu não sei. Quem aí tem esse tipo de forno? Me fala. Se eu rodo ele só até aqui um pedacinho, ele acende. Mas não acende o fogão. Mas eu tenho medo de ficar deixando esse capa-gás. Então é melhor eu acender, ó. Agora tá aceso aqui pra vocês verem. Olha como melhorou muito. Quase que 100%. Aqui nas laterais saiu quase que tudo também. Então, assim, o forno tá praticamente novo. Aqui que tava tudo encrustado, saiu tudo. É isso. Ficou incrível. Agora sim, um forno limpinho. Minha esperança é que aos pouquinhos isso aqui saia. Agora, aí eu vou aproveitar, minha gente. Ó, essa aqui eu já lavei. Aqui já tinha algumas forminhas dentro do forno. Faz tempo que eu não areava. Elas são velinhas, tá vendo? Então elas têm algumas marcas. Enfim. Mas isso não quer dizer que elas têm que estar escuras que nem estavam, né? Aí essa aqui já foi. Vou guardar as que já estão limpinhas e lavar a outra ali que só tem mais uma. Tchau. 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 do armário, é que só precisa organizar o armário deixei a plantinha minha manteigueira, minha fruteira que eu preciso fazer feira até não tá sem fruta, meu cestinho de ovo depois eu vou comprar um outro bem bonitinho também minha garrafa térmica torradeira, airfryer, micro-ondas limpei, gente não mostrei limpando aqui em cima porque eu queria ser rápida e como vocês viram, mesmo tentando ser rápida eu ainda demorei horrores limpei tudo aqui limpei armário, limpei tudo, tudo, gente, por fora o armário tá assim, impecável agora aí limpei também aqui a pia o forno ficou assim, tirei aquele meu suportezinho de pano de prato que tava aqui, porque ele tava quebrado, então toda hora a gente colocava o pano e aí ele desmontava aí coloquei ele direto aqui, ó, que aí pelo menos também esconde essa arte que eu fiz aqui ai gente, que dó, viu depois eu vou ver se eu consigo comprar essa peça separado ou enfim aí coloquei um paninho o forno ficou brilhando limpíssimo agora sim, gente agora tá dando gosto de de mexer e eu acho que eu descobri, viu gente, como que acende a luz só dele sem ligar o forno é só girar pra cá sem apertar até o fim aí ele enfim, ele liga e aí eu voltei pra cá lógico, as travessas, né porque eu não tenho as formas porque eu não tenho onde guardar mas tá tudo areadinha tudo limpinho bem gostoso aqui o fogão também sem mistério, né porque esse fogão é a coisa mais fácil do mundo pra limpar e pra cá também tudo arrumadinho limpinho não vejo a hora de chegar meu suporte que eu comprei pra ele ficar mais de pezinho mais enquadrado aqui em cima do meu filtro aí agora eu com essa cara de doida aqui vou fazer o que? eu vou editar vídeo o Marcelo já chegou ele tinha um workshop hoje aqui perto então ele chegou cedo e já saiu também aí ele falou ele viu que eu tava limpando a cozinha lavei o chão enfim, gente o chão ficou um pitel usei aquele produto que eu mostrei pra vocês caiu, né no chão então assim estourou aí eu falei não tem outro furacinho pra colocar já joguei tudo aqui no chão mas olha já queria dele, viu pra lavar o chão da cozinha ficou branquinho e agora o que eu vou fazer? aí coloquei o bolo pra aspirar lá a sacada porque tava meio que empoeiradinho já tirei também o tapetinho de lá tô batendo os tapetes tudo na máquina tem uma menina viciada no jogo do Harry Potter aqui conseguiu, filha a gente ainda vai jogar hoje isso aí, hein é né mas você tá aproveitando essa arte também, né nem que isso aí, gente falei ontem pra ela falei, vamos no bosque Maia ela, ai eu vou jogar meu jogo então tá bom então jogue é bom que aí eu limpei tudo aí já limpei pra cá também, ó que eu lavei aquela hora as grades aqui fora que é mais espaçoso aí já arrumei aqui também agora eu vou começar a editar vídeo pra daqui a pouco colocar pra vocês deixa o Bob sair daqui que eu vou desligar ele pronto já tá limpo aqui fora aí eu vou editar vídeo e depois vamos pedir pizza porque eu não vou sujar a cozinha, né gente a cozinha que eu acabei de limpar todinha agora o negócio aqui agora é fazer um cafezinho bem gostoso bora tomar café ai gente do céu eu terminei de editar o vídeo já coloquei no canal pra vocês e vim tomar banho e aí eu dei de cara pra isso aqui agora com essa montanha de roupa ai gente por que que serviço de casa não acaba nunca, gente? não tô reclamando não mentira, tô reclamando sim ai gente, tô cansada eu não vou dobrar isso aqui agora sabe o que eu vou fazer? olha os cabelos da pessoa cruz, 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 tá aqui pra comandalo três vezes vou colocar tudo ali em cima amanhã eu dou conta disso ou se o Marcelo chegar na pegada ele dobra eu vou jogar videogame com a minha filha que ela tá esperando o dia inteirinho só que antes eu vou tomar banho terminei de editar o vídeo coloquei no canal como eu já falei pra vocês e eu não vou fazer janta eu ia fazer uma uma comidinha bem gostosa hoje tá aqui ó na minha cachola nunca fiz vou fazer pela primeira vez mas não vai ser hoje porque a cozinha a gente tá muito impecável não tem condições tem que durar pelo menos umas horinhas ali limpinha daquele jeito sem nada sem ninguém amanhã a gente bagunça ela amanhã a gente suja ela hoje deixa ela dormir daquele jeito ali bem limpinha ai gente banho tomado graças a Deus quase lavo meu cabelo agora tô doida pra lavar cabelo agora mas agora não são horas né gente aí eu durmo com ele molhado amanhã acordo daquele jeito enfim acabei de estender ó eu lavei os tapetes aqui da cozinha falei né comentei acho que com vocês aí já lavei também lavei o da churrasqueira tá tudo limpinho tudo cheirosinho Marcelo foi lá pro curso dele ainda não chegou vai chegar ele falou que o curso vai até 9h20 agora não sei que horas são Alexa que horas são? agora são 9h04 então já já ele chega a Lorena foi tomar banho também pra gente jogar o videogame juntinhas que eu prometi né gente agora eu tenho que cumprir que a bichinha tá me esperando já desde ontem pra jogar ontem eu cheguei não deu tempo aí agora banho tomado as coisinhas tudo prontas os tapetinhos ali no varal amanhã eu já boto mais roupa pra lavar pra esvaziar esse cesto e é isso falei que ia pedir pizza mas eu tô com zero vontade de comer pizza eu não sei se é porque eu comi tanta pizza sábado no nosso rodízio de pizza que eu tô assim em pão cozinada de pizza aí eu já vim aqui não quero sujar a cozinha mas eu tô pensando seriamente em fazer alguma coisa rápida pra gente comer porque se não eu vou ter que pedir o que? esfirra? dá no mesmo? não sei gente o que eu como o que eu peço pra nós comermos ó quem chegou doidinho pra ver o jogo ó quem chegou e aí temos o que? a esfirra mesmo minha gente oia que douradizinha bonita veio limão aqui oia que delícia minha boca até salivou vou pegar um limãozinho pra gente comer e uma pimentinha também é sério no outro? bom dia minha gente dia seguinte por aqui levantei agora são 8h48 mas eu tô acordada desde as 6h sabe aquele dia que você tem pesadelo e aí você não quer voltar a dormir pra não ter o mesmo pesadelo? bem isso hoje viu não consegui voltar a dormir gente eu virava pro lado vi que ia começar a dormir de novo e aí o pesadelo vem vindo ah gente eu tenho umas paranoias assim tá aí agora eu vou tomar um cafezinho tá tudo arrumadinho né porque ontem não tivemos jantinha pedimos esfirra e aí não teve bagunça vou guardando aqui essas coisinhas já pra já não ficar nada aqui por cima que parece que quando alguém vê algo fora do lugar tende a colocar mais coisas fora do lugar aí também assim aqui é assim se tem esse tapetinho aqui em cima da pia que é o tapetinho de colocar louça pra escorrer tudo vai pegando e vai colocando aqui se ele não tá aqui todo mundo usa louça lava seca e guarda então bora guardar né aí a cozinha tá assim tudo arrumadinha limpinha gostosinha vou aproveitar pra tomar o meu café e aí depois do meu cafezinho o que que eu vou fazer eu já vou organizar o armário agora bem de manhãzinha porque aí eu fico livre bom gente já aprendi aqui os cabelos direitos né pra vocês não ficarem me vendo descabelada porque pensa numa pessoa que aparece descabelada nesses vídeos aqui no canal sou eu é já tomei meu cafezinho já chamei os dois vamos ver até que hora que eles vão aguentar ali na cama opa que bom e aí como eu falei ontem eu quero arrumar os meus armários que gente sério tô com o tripé aqui na mão vai ficar ruim pra baixar tá uma bagunça tá uma confusão entendeu olha tem coisa aberta misturada com coisa fechada então agora o que eu vou fazer eu vou organizar isso aqui vou organizar com vocês e aqui ó ficou desse jeitinho ontem deixa eu falar pra fazer um alerta pra vocês gente antes deixa eu falar ontem eu fiquei pra falar e eu acabei esquecendo e aí deixa eu falar já senão eu vou esquecer de novo sobre os produtos que eu usei aqui no fogão o primeiro eu comprei no mercado normal é aquela marca zap lá que vocês viram e assim muito bom derreteu a sujeira das grelhas eu sempre uso ele porque além de ser mais em conta ele não é tão agressivo o outro fogão que eu vendi eu limpei todinho com ele quem assistiu o vídeo vai lembrar e quem não assistiu tá aí a última faxinada que eu dei no meu antigo fogão então assim ele é bom só que tipo com a sujeira tão encrustada do jeito que tava aqui ele não adiantou então eu usei aquele diabo verde que realmente eu tava menina olha vou falar eu me machuquei em vários pontinhos com ele me deu alergia em algum onde foi que eu vi gente que tava as bolinhas acho que agora já sumiu ontem no final do dia a hora que eu fui deitar tava coçando bastante tava bem irritado sabe sem contar que a minha mão por mais que eu coloquei aquela sacola ela ficou toda ressecada eu tive que batumar a mão de creme então gente se vocês forem usar esses produtos pelo amor de Deus usem luvas deixa o ambiente aberto porque ele tem um cheiro super forte ali na hora que eu tava passando com a bucha ali dentro não sei se vocês perceberam que eu abri aqui a porta que eu tava com a porta fechada pra não ficar parecendo o xixi do look ali pra vocês mas eu abri a porta porque gente ele fede fede aquele ali com certeza tem soda cáustica e aí outra coisa também mostrei pra vocês aqui aquela hora e falei que o produto fedia né aquele sprayzinho então se vocês forem procurar é da Sanol eu joguei fora já a embalagem que eu taquei depois tudo no chão lembra que eu comentei que rachou a embalagem eu deixei cair rachou e eu esqueci de mostrar pra vocês mas é da Sanol tá bom e se vocês forem usar ele cuidado ele também cuidado pra não jogar em MDF que ele é forte com certeza ele amarela os móveis então é isso eu só queria dar esse alerta pra vocês antes agora agora começar essa confusão aqui eu vou começar por um depois eu vou pro outro lado ali porque desse lado aqui ó é tudo coisinha aberta enfim que tá olha caiu comida tá sujo tá bagunçado então é isso vou ligar ali a minha Alexa colocar na minha série que eu tava assistindo ontem e bora trabalhar e o Minha gente, nem gravei mais nada pra vocês, porque é a coisa que fofeira. Ai meu Deus, acabou a bateria, e aí eu só queria terminar isso aqui o quanto antes, e terminei, olha que horas, duas horas da tarde, porque assim, tinha muita coisa, gente, muita coisa que eu sabia que não ia usar, que tava perto da data de validade, muita coisa que estava vencida, muita coisa que eu mudei aqui, vou mostrar pra vocês, ficou ótimo, mas agora definitivamente eu preciso fazer uma compra, né? Porque agora eu descobri que eu estou praticamente sem nada aqui. Até arroz já tá tudo no saco, tudo arrumadinho, mas é tão bom essa sensação de eu sei o que que tem aqui dentro, porque agora quando for no mercado, eu realmente sei o que eu preciso comprar. E aí quando chega naquele estágio de bagunça, a gente bate o olho no mercado e a gente só vai trazendo, e aí a gente nunca sabe o que precisa ou não. Então eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Bom, esse armário do lado de cá, ficou a nossa dispensa de itens abertos, tá vendo, ó, eu coloquei aqui fubá, aqui em cima é farinha de trigo, esse pacote de bolacha alguém abriu, então eu já aproveitei pra colocar ele aqui. Esse pote não vai ficar assim, né? Mas eu coloquei, era o único que tava sobrando, eu coloquei aqui pra não murchar. Aqui é cereal, ali atrás tem arroz de fazer comida japonesa, só tem um pouquinho, coloquei no pote. Aqui tem macarrãozinho de sopa, estamos aí pertinho de uma frente fria de novo, já já esse macarrão também vai embora. Aqui é farinha de aveia, milho de pipoca, maisena, macarrãozinho, cabelo de anjo, farofa. Aí aqui nesse potinho são temperos, tá vendo, coisinha que a gente usa pra cozinhar, pimenta, então eu deixei meu molho shoyu, um vidro de óleo aberto, esse vinagre ainda tá fechado, mas já deixei aqui. Aí pimenta aqui, aginomoto, essência de baunilha e azeite de dendê. Aqui nessa parte de baixo, gente, vocês acreditam que isso aqui ainda é ovo de páscoa? Menina do céu, foi muito ovo de páscoa esse ano, e ali atrás é algumas barrinhas que estão fechadas, mas agora dá pra ver e tá fácil de pegar, tá vendo? Então assim, acredito eu que vai logo embora. E eu vou fazer uma receitinha também, que eu vou usar bastante desses chocolates aqui. Então aqui em cima ficou esses mantimentos, e vai ficar também esse pote aqui de arroz e de feijão, que eu coloquei aqui pra baixo agora, só pra ficar livre, pra eu mostrar pra vocês. Mas esse daqui vai ficar aqui. Aí aqui, ó, ficou dois potes de óleo, que tá... É óleo usado, sabe, que você usa uma vez e guarda pra fazer fritura? Aqui é óleo de coco, aqui atrás eu deixei mel, e aqui é ainda mais mantimento aberto, ó. A bolachinha água e sal, bolacha doce. Eita, a Lorena tá de novo com tosse. Aqui é um risoto que eu ganhei, preciso fazer esse risotinho aqui, antes que, né, venha o vencimento, e eu amo risoto, vou fazer pra mim, pro Murilo, qualquer dia desses. Granola, sal grosso, é... Ai, gente, esqueci o... Flocão de milho pra fazer cuscuz, e aqui atrás, ó, é arroz de risoto. Então, tá fácil agora. Agora eu só preciso de mais um vidro, assim, pra colocar bolacha doce, né? Bolacha wafer, bolachinha recheada, enfim. Vou comprar mais um potinho assim. Esse pote aqui eu comprei no Carrefour. Depois eu vou lá pra ver se eu acho igual. Aí desse outro lado aqui, que é a minha dispensa, onde fica pacotes fechados, tá assim, gente, tá super vazio. Mas, é bom, é que nem eu falei, agora eu sei o que que eu preciso, né? Ó, aqui tem molho, ketchup e mostarda. Ó, eu tinha mostarda fechada aqui, e comprei mais uma porque eu achei que tava acabando. A gente não sabe o que que tinha naquela confusão. Aí aqui tem avelã, creme de avelã, aqui patezinhos, sardinha, pote de fermento. Eu vou fazer um mercado, aí eu vou organizar realmente direitinho. Por enquanto agora eu meio que ajeitei, né? Aí esse cestinho aqui atrás eu deixei bolachinhas, tem alguns docinhos também. Coloquei ali atrás um pouquinho de marshmallow, que tá no saquinho. Encaixei ele ali, enfim. Aqui atrás é enlatados, tem molho de tomate, leite condensado, grande bico, ervilha, esse tipo de coisa. Aqui nesse da frente eu coloquei tudo que é de sachê. Preciso fazer essa canjica pro Marcelo, ele ama, comprei pra fazer pra ele na época da festa juninha. Até hoje eu não fiz. Aí tem um sachêzinho de maionese, molho, milho, sucos de pacotinho, que eu ganhei um presquite da Tang. E olha o tanto de suco que tem, preciso dar um jeito de fazer isso aqui também, antes que vença. Pipoca de micro-ondas, só tem um miojo, molhinho de tomate também. E ficou assim, ó. Tudo no cestinho, que é muito mais fácil pra pegar e pra procurar. Aí aqui, aqui atrás, ó, nesse cestinho, é tudo que é coisa de papel. Papel melita, papel alumínio, enfim, saquinho pra fazer lanche pra pôr na lancheira, palitinho de petisco e coisa de papel pra assar. Aqui são alguns itens que eu tenho aberto e aí eu não tinha mais pote. Aqui também é arroz de sushi, aqui é café gourmet, café pra moer na hora. Aqui é aquelas algas de comida japonesa. E aqui tem um pacotinho de bolacha, que eu não tenho mais um potinho, ó. Tem um pacotinho aberto aqui. Aqui eu tenho cápsulas, as fechadas, deixei essa aqui na frente porque essa aqui tá aberta. Um leite de amêndoas. Aí aqui óleo. E aqui, gente, depois eu vou ter que comprar, né, o açúcar, arroz, feijão, sal, porque agora eu sei que eu não tenho nada, minha gente. Olha só, eu tenho um fubá aqui que eu preciso fazer rápido, que eu sei que ele tá perto de vencer, vence o mês que vem. Preciso fazer um bolo, fazer um bolo, depois faço uma polenta, acaba. Aí aqui tem canjiquinha, lentilha, mais canjica pra fazer doce. Esse aqui é um chá que eu comprei pra eu tomar, diurético. E aqui é bifum, que eu quero... Eu comprei, ó, já tinha até esquecido que eu comprei isso daqui. Eu quero fazer aquela salada japonesa que eu amo, sabe? Eu peguei receita, peguei tudo, comprei o bifum e não fiz até agora. E tudo isso aqui é chá, minha gente, olha só. Tudo chá. Eu quero uma caixinha bem bonitinha, porque tem vários que estão abertos, pra deixar arrumadinho, pra gente ver melhor. Qual que tem, qual que não tem. E aí é isso. E minha dispensa ficou assim, vazia, minha gente. Olha, isso aqui tava caindo coisa pra fora. Deus me defenda. Agora eu já sei que eu preciso ir no mercado real e oficial, né? Aí aqui, ó, ficou alguns potes que eu já lavei, que sobrou. Que tinha coisa dentro, eu não sabia nem de quando era as coisas que estavam aqui. Ah, isso aqui eu preciso guardar. Eu lavei que tava melado. Sobrou um cestinho, que depois eu vou ver se eu organizo ali na lavanderia. Que depois eu quero comprar também pra pôr no armário, tudo branquinho. E ficou assim, meu armário de mantimentos, tá um pitel. Agora, eu vou ver se na próxima semana eu organizo essa muvuca de vidro que tem aqui. Aqui em cima tá organizado, que o Marcelo organizou pra mim. Mas esse armário aqui também tá uma muvuca. E esse armário aqui, então, se eu abrir, cai tudo na minha cabeça. É pote. Pote que eu me livrei e nada, sabe? E foi isso, minha gente. Então, agora tudo arrumadinho. Pedimos uma feijuca, porque eu que não ia fazer almoço uma hora dessa, duas horas da tarde. Pretendo editar vídeo pra vocês rapidão. E depois eu e a Lorena a gente vai passear, a gente vai pro bosque. Né, filha? Vamos lá pro bosque em Maia. Ela quer andar de skate, a gente tomar uma aguinha de coco. Dar uma voltinha por lá. E é isso. Então, eu vou aproveitar pra finalizar esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de faxina da minha cozinha. Ainda falta muito pra ela ficar no jeito, viu? Mas é meio caminho andado, né não? Então é isso. Não esquece de curtir. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha. Um beijo bem que eu assista o seu próximo vídeo e tchau. Tchau.